Agora vamos falar da Rainha do Pop. Madonna lançou recentemente uma coletânea que reúne músicas dos quase 30 anos de carreira. Saiba mais sobre esse trabalho. Madonna comemora 25 anos de carreira lançando CD e DVD duplo Celebration. A coletânea em CD vem com 46 músicas. Já o DVD traz todos os vídeos da carreira da Rainha do Pop reunidos pela primeira vez. A cantora que sempre causou polêmica por defender a liberdade sexual feminina e levantar a bandeira homossexual acaba de lançar o vídeo Celebration, uma das músicas inéditas do disco, que tem a participação de sua filha Lourdes Maria e do namorado brasileiro Jesus Luz. O vídeo também apresenta diversos fãs da cantora dançando ao som da música, que foi produzida pelo DJ Benny Benassi. Pois é, a Madonna sempre dá o que falar, né Cris? E ela cada vez mais confirma que é a rainha não só do pop, mas do marketing e da indústria cultural. E da música, né? Depois do Michael Jackson agora volta e ela não tinha, infelizmente a notícia dele não é muito boa. Mas a dela aí dando o que falar de novo com esses clipes, são 47 no canal. São 47 clipes e 36 músicas num CD duplo. E mostra que ela é muito inteligente, está na hora de começar a alimentar o passado dela. E ela depois que já deu o que falar, com esse sucesso todo, aos 50 anos de idade, né Carol? Rodando o mundo com o último show, ela volta com mais uma surpresa, mostrando pra gente que a gente pode esperar qualquer coisa dela. A gente tem que respeitar a cantora, respeitar a compositora, a bailarina. A pessoa. E a empresária. E o marketing pessoal. E o marketing pessoal. Com certeza, mas é bem o que a Carol falou. A gente nunca pode deixar de saber que a Madoré é realmente muito inteligente, é uma empresária. Mas sobretudo é muito talentoso. Agora eu acho, eu admiro demais os artistas que sabem trabalhar o marketing. A gente, citando o exemplo aqui nosso, coisa nossa, né? Vamos falar assim, o Grupo Corpo, por exemplo. Que apresentou recentemente o novo espetáculo Ima. O Corpo sabe também, dentro do terreno. Sempre se preservar, né? E sabe, sabe selecionar bem quem vai fazer a nossa trilha sonora. Por exemplo, agora o Moreno, o Cassim, eles estão na crista da onda e chamaram pra fazer a trilha sonora. E sempre se reinventando, mas dentro de uma escrita já própria que o Grupo Corpo tem. Quem acompanha a trajetória do Corpo sabe isso. Existe um movimento do Corpo na dança que é do Corpo. Valeu, gente!